Chama na catreca, não perca que ela gosta Chama na catreca, vem de frente, vem de posta Chama na catreca, não perca que ela gosta Chama na catreca, não perca que ela gosta Chama na catreca, vem de frente, vem de posta E joga as mãozinhas pra cima, eu quero ver Bate na palma, na mão Mexe o lado do outro, dança, tira o pé no chão E dá um passinho pra frente E tem na bundinha pra trás E entra na sacanagem, eu vou ensinar como é que se faz Chama na catreca, vem de frente, vem de posta Chama na catreca, não perca que ela gosta Chama na catreca, não perca que ela gosta Chama na catreca, não perca que ela gosta Mexe do lado ou dança o tibetão E dá um passinho pra frente E na bundinha é assim que eu gosto E nas sacanagem eu vou te ensinar como é que se faz Chama na catraca, vem de frente, vem de costa Chama na catraca, não aperta o que ela gosta E aí chama na catraca, vem de frente, vem de costa Chama na catraca, não aperta o que ela gosta Chama na catraca, vai menina, vai Eu falei que esse negócio ia ser sucesso e vai ser, viu? A galera dançou Jaca a mãozinha pra cima, vem É pra dançar E aí, vem, vem, vem dançar com nós Queria mandar um forte abraço ao nosso grande amigo Sinó Lá da cidade de Cáceres, Mato Grosso Vamos chegando aí, meu irmão Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar, vem trazer um novo estilo que você vai chamar É a dança do moído e também da penderia E o homem pra ser bom tem que mexer a bundinha e a mulher pra ser melhor Tem que mexer a escadeira Pra ficar melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, na peneira, na peneira, 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 peneira Sacode menino Eita menino Segura a saia dele Alô meu amigo Alcio Marcelense, Angelândia Vamos junto parceiro Derruga aí Daqui dá pra ver o bumbum batendo palma Olha só, vai Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Vem trazer um novo estilo Que você vai chamar É a dança do lindo E também na peneirinha E o homem pra ser bom Tem que mexer a bundinha A mulher pra ser melhor Tem que mexer a escadeira Pra ficar melhor ainda Tem que ralar na peneira, na peneira, na peneira, na peneira, peneira É na peneira, na peneira, na peneira, peneira É na peneira, 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 é Agora bebê, agora bebê Joga a mãozinha pra cima, balança na palma da mão Eita menino, aqui hoje o negócio tá pegando fô, viu? É pra dançar, bora! Eu vou mostrar pra vocês, vou te ensinar como é que faz Me mexendo a cinturinha, você fica na frente, eu fico atrás Fiquei sabendo que cê é muito fagosa, todos que já foram, não te satisfaz Então vou te pegar de todo jeito, esse é meu defeito, eu posso provar E aí? Toma cuidado pra não se apaixonar Que eu sou gostoso e sem namorar Que toma cuidado pra não se apaixonar Que hoje o seu fogo é boa pra cá Vem em mim, que apaga o seu fogo Vem em mim, que apaga o seu fogo Vem em mim, que apaga o seu fogo Essa mulher é muito boa, toda hora quer de novo Vem em mim, que apaga o seu fogo Vem em mim, que apaga o seu fogo Vem em mim, que apaga o seu fogo Essa mulher é muito tarada, toda hora quer de novo Oh menino, tem que comer muito amendoim e tomar muito conhaque Melhor que a tua água A mulher tem o fogo que eu vou te contar Bora, uê Assim ó Eu vou mostrar pra vocês Eu vou te ensinar como é que faz Mexendo a cinturinha, você fica na frente Eu pego por trás Fiquei sabendo que cê é muito famosa Todos que já foram, não te satisfaz Então vou te pegar de todo jeito Esse é meu defeito, eu posso provar E toma cuidado pra não se apaixonar Porque eu sou gostoso e sem namorar E toma cuidado pra não se apaixonar E hoje o seu fogo eu vou apagar Vem em mim, que apaga o seu fogo 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 E essa mulher é muito boa Toda hora que é de novo Vem Aça-a-a-sax Aça-a-síntese grameco Alô! Minha amiga Marisa Do calcão, do CD e DVD Encontre com Marinho Aquele abraço Que fuga aí Abra o paredão e bota nesse bolso pra adorar É pra dançar Avô meu parceiro Val Silva Valtec com as produções Gravando tudo ao vivo Bota pra poemas Vai Antes de tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Hoje toca o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pegurei o paredão, gostei o meu gravão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira É de tomar gelada Já fechei com gasolina, no bolso de gasolina Tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-mala, tô tocando Eu sou pra mostrar ninguém e ficar parado Eu vou abrir o porta-mala, tô tocando Eu sou pra mostrar ninguém e ficar parado Bota de tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Bota de tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero me saber Eu vou beber, eu vou beber Alô, garçom Bota mais duas que a mulherada chegou na mesa Eu quero ver mulher deitar e sai levantar Bota pra moer Assim, vem Pode tocar o paredão que hoje que eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero me saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje que eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero me saber Eu vou beber, eu vou beber Peguei o paredão, testei o meu gravão, já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de esfeira E de tomar gelada Já fechei com gasolina no bolso de gasolina Tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-mala Vou tocar onde eu sou fomes pra ninguém ficar parado Eu vou abrir o porta-mala Vou tocar onde eu sou fomes pra ninguém ficar parado Pode tocar o paredão que hoje Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu nem quero saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu nem quero saber Eu vou beber, eu vou beber E hoje quem tá bebendo, quem tá pagando tudo É meu parceiro Henrique Meu parceiro lá de Rondônia Divulga essa aí, meu irmão Uh! Vai! Pisa, balança, balança! O meu parceiro Val Silva Por que você não bebe? Seu bebê, seu bebê Eu apanho da mulher É pra dançar Mas vão que vão! Assim! Olha por que você não bebe? Por que você não toma? Eu sou o Zé Ruela, seu bebê, eu vejo a lua Por que você não bebe? Por que você não quer? Se eu chegar em casa, bebo Eu apanho da mulher Por que você não bebe? Por que você não toma? Eu sou o Zé Ruela, seu bebê, eu vejo a lua Por que você não bebe? Por que você não quer? Se eu chegar em casa, bebo Eu apanho da mulher Que cara frouxo é esse Lutar com medo é de quê? Que cara frouxo é esse Tá com medo de beber Que cara frouxo é esse Toma essa com limão Que cara frouxo é esse Toma aí, vá! Bebo não Uh! Olha o garçom Bota duas doses que esse cara vai beber No forró do Nelson Gomes Tem que beber e deitar no chão Tem que beber, é? Vai! Vai, vai, vai! Uh! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha o bate-coxa! Assim! Você lembra aquele dia lá no puteco do gordo? Só que amanheci todo lambido de cachorro Você tomou um e ficou muito sorridente Tomou um e foi até bom Só que caí, quebei o dente Você tomou mais um e falou Vixe, que legal Cheguei em casa, bebi A mulher meteu o pau Você não bebe comigo Mas você bebe com Zeca Naquele dia eu tô pra casa sem duelo Que cara frouxo é esse Lutar com medo é de quê? Que cara frouxo é esse Tá com medo de beber Que cara frouxo é esse Toma essa com limão E cara frouxo é esse Toma aí, meu irmão Posso não? Uh! Essa eu quero mandar aplausos Pé de cana no meu Brasil A galera que deita pra dormir E acorda pra beber Alô, meu parceiro, meu irmãozinho falciva Obrigado pelo carinho, pela participação do nosso CD Valeu, Anderson Gomes, estamos juntos Você lembra aquele dia lá no taco do corpo? Só que amanheci todo o lambido de cachorro Você tomou um e ficou muito sorridente O tom me foi até bom, só fica aí quebrei o dente Você tomou mais um e falou Vixe, que legal Cheguei em casa, bebi A mulher meteu o pau Você não bebe comigo Mas você bebe com Zeca Naquele dia eu fui pra casa sem coelho E cara frouxo é esse Luta com medo é de queijo E cara frouxo é esse Tá com medo de beber E cara frouxo é esse Toma essa com limão E cara frouxo é esse Toma aí, vai! Bebo não E cara frouxo é esse Levanta o copo, vai! Que cara frouxo é esse Que cara frouxo é esse Toma essa com limão Que cara frouxo é esse Bebe aí, meu irmão Bebo não É aquele velho e bom de tato Mulher gosta de dinheiro Viado sempre gosta de homem Adão Silva, tu concorda? Hã? Será? Até a meia-noite sim, né? Hã? Depois! Pra falar de amor Pra falar de amor Eu e você Você e eu Vamos juntos! Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia O polícia disse que Seu caso não tem solução É o barato do coração É caso sério Sua sentença é viver Na mesma cela que eu Já que nós dois Tão sendo acusados De adultério Você larga esse cara Relarga essa mulher Que a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela dessa paixão Quenta aí! Oh, 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 oh Não quero advogar Quero reje e me fechar Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogar Quero reje e me fechar Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado É mandir desse meu coração Eterno prisioneiro da paixão É pra falar de amor É pra beijar na boca Dança, boladinho Vem! Alô Eu tô ligando só pra te dizer Eu tô dando queixão de você Tô na delegacia ou polícia De seguir seu caso Não tem solução Prova do coração É caso sério Se você quiser viver Na mesma cela que eu E aqui nós dois Tão sendo acusados De adultério Se vai ganhar esse cara Se vai ganhar essa mulher Que a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem a satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela dessa paixão Oh, 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 oh Não quero advogar Quero reje e me fechar Com você, amor Oh, 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 oh Nós estamos bagunçados E refei desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogar Quero reje e me fechar Com você, amor Oh, 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 oh Nós estamos bagunçados E refei desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra tomar cachaça A gente toma Oh, 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 oh O trem com guiso bonita É bom no escurinho E bem agarradinho Oh, oh, oh É pra dançar Oh, 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 oh Menina, vou te contar como é Aqui, ó O trem gostoso Ficar agarradinho Sano escurinho Sano escurinho Eu faço bem gostoso E eu faço coladinho Sano miudinho Sano miudinho Oh, oh, oh O trem gostoso Ficar agarradinho Sano escurinho Sano escurinho Eu faço bem gostoso E eu faço coladinho Sano miudinho Sano miudinho E tá pensando que eu sou safado Eu sou monedo Peço um bicho descolado Pego seu cabelo Faço o que você gosta Tapa na bundinha Vou de frente, vou de costas E tá pensando que eu sou safado Eu sou monedo Peço um bicho descolado Pego seu cabelo Faço o que você gosta Tapa na bundinha Vou de frente, vou de costas O trem gostoso É ficar agarradinho Sano escurinho Sano escurinho Eu faço bem gostoso E eu faço coladinho Sano miudinho Sano miudinho O trem gostoso É ficar agarradinho Sano escurinho Sano escurinho Eu faço bem gostoso E eu faço coladinho Sano miudinho Sano miudinho Sano miudinho Sano miudinho O trem gostoso É ficar agarradinho Sano escurinho Sano escurinho Eu faço bem gostoso E eu faço coladinho Sano miudinho Sano miudinho E tá pensando que eu sou safado Eu sou monedo Peço um bicho descolado Pego seu cabelo Faço que você gosta Tapa na bundinha Vou de frente, vou de costas E tá pensando que eu sou safado Eu sou monedo Peço um bicho descolado Pego seu cabelo Passo que você gosta Tapa na bundinha Vou de frente, vou de... Ô trem gostoso É ficar agarradinho Sano escurinho Sano escurinho É um bicho bem gostoso E eu faço coladinho Sano miudinho Sano miudinho Ô trem gostoso É ficar agarradinho Sano escurinho Sano escurinho É um bicho bem gostoso E eu faço coladinho Sano miudinho Só no miudinho Ô morena, por que tu acha eu e você? Aliás, você e eu, né? Mas depois do show Olha a pisadinha das seis centras Bora, bora! Não sei se eu pego ou se eu ligo Se eu me achou, se eu fico perdido Se eu é teu, vou querer ligar Gente, corre, vai me aceitar Pra você também, meu amor Eu vou descer aí Eu fico olhando pra todos os lados Pra ver se eu tô com a saída Já não sou mais o mesmo de antes Desde o dia em que saiu da minha vida Não sei que os meus erros acabaram a relação Talvez poderia ter dado mais atenção Briguei, briguei com você Consequentemente sem pensar Agora eu tô aqui no amizade Um copo na mão e na outro celular Eu não sei se eu pego ou se eu ligo Se eu me achou, se eu fico perdido Se eu bebeu, vou querer ligar Gente, boy, não vai me aceitar Não sei se eu pego ou se eu ligo Se eu me achou, se eu fico perdido Se eu ligar e ela voltar Vou correndo pra gente, seu mar É pra dançar Se ela voltar, meu jato é pronto Eu fico olhando pra todos os lados Pra ver se eu tô com a saída Eu já não sou mais o mesmo de antes Desde o dia em que saiu da minha vida Eu sei que os meus erros acabaram a relação Talvez poderia ter dado mais atenção Briguei, briguei com você Consequentemente sem pensar Agora eu tô aqui no amizade Com um copo na mão e na outro celular Não sei se eu pego ou se eu ligo Se eu me achou, se eu fico perdido Se eu beber, vou querer ligar Quem de porra não vai me aceitar Não sei se eu pego ou se eu ligo Se eu me achou, se eu fico perdido Se eu ligar e ela voltar Quem de porra não vai me aceitar A vontade de ter dois corações Um só pra beber cachaça e eu pra morrer de amor Alô, pega a morena Bota na pista e vamo pro forró Alô, rival, essa é pra você, meu parceiro Grande Maranhão, tamo chegando aí Juro Eu vou abrir porta-malas desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir porta-malas desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou balançar o telhado da cidade Só nesse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Só nesse jeito eu nunca vi igual E a mulherada vai baixando Se ligando, meia volta vai lutando Tá ficando bom E a macharada enchendo a cara Balançando todo mundo Cada dança eu vou comer o barbão São altas horas, todo mundo arrochando A galera viritando Só se vê gente animada Eu tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô pagando Eu tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô pagando Esse carro é você ver e mais sua moral Eu vou balançar o telhado da cidade Sou desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Sou desse jeito eu nunca vi igual E a mulherada vai baixando, se ligando Me conta, vai cantando, tá ficando bom É uma charada enchendo a cara, balançando Todo mundo, cara, dançando com o meu batom São outras horas, todo mundo achando A galera biricando, só se vê gente animada Eu tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Eu tô bebendo, tô pagando Tô bebendo Alô, tá só! Tô pagando! Alô, meu parceiro Val Silva Bora bebê, rapariga Que disseram que o mundo tá pertinho de acabar É pra dançar! É, tchau! Vem, vem! É alta agora, é a luz, é oito e maraminha E cheia de rapariga, de uísque caruzinha Alta agora, é a luz, é oito e maraminha E cheia de rapariga De uísque caruzinha De uísque caruzinha Alô, Brasília! Pra cima! Vem, vem! E do saco nós! Pra todos os caras, rapariga do meu Brasil Bota o A17, pega a novinha, bota na Raylux E vão, que vão! E alta agora, é a luz, é oito e maraminha E cheia de rapariga, de uísque caruzinha Alta agora, é a luz, é oito e maraminha E cheia de rapariga, de uísque caruzinha Vou cair na gataia, vou beber, gastar dinheiro E cheia de carro de quem, que eu sou mano ponteiro Raparigueiro, cachaceiro, sou moral E cheio de rapariga, de uísque camisinha, a onda goreira, luz, é boique para mim. E cheio de rapariga, de uísque camisinha. Um abraço especial, meu parceiro, Anderson Hansen. Agência Mix, esse aí é moral, galera de Rondônia. Vamos junto! Bora, Rondinho! É pra dançar! A onda goreira, luz, é boique para mim. E cheio de rapariga, de uísque camisinha. A onda goreira, luz, é boique para mim. E cheio de rapariga, de uísque camisinha. No gmail, né, eu vou ver pê-me gastar dinheiro. E cheio de carro de quem foi para no ponteiro. No gmail, né, eu vou ver pê-me gastar dinheiro. E cheio de carro de quem foi para no ponteiro. Raparigueiro, cachaceiro, sou moral. Eu gosto doido por cabaré, rapariga ilegal. Raparigueiro tá chacelo, sou moral, sou doido porque avaré Rapariga é legal, onda goreira, luxo, eu vou aqui para minha E cheia de rapariga, de uísque e camisinha Anda, gorena, luxo, eu vou e para minha Enchei de rapariga, de uísque, carozinha Anda, gorena, luxo, eu vou e para minha Enchei de rapariga, de uísque, carozinha Anda, gorena, luxo, eu vou e para minha Enchei de rapariga, de uísque, carozinha E joga a mãozinha pra cima, na palma da mão Pra lá, pra cá, vai Cadê o grito das meninas? Rapaz, mulher bonita que hoje é mato, viu? Essa eu vou mandar pra toda a vaquerama do meu Brasil É pra dançar Vota de bicupino, chapéu de cor e de mão É o que tá em alta, meu irmão Amaro que é luz, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão E vaqueiro, de hoje tá moderno Eu me lembro, conta aí, vem andar de terno Quando ele chega, eu sou vendo mulher Vaqueiro tá escolhendo e pega quieto aquilo que é Por isso que eu digo Não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Que é mato agora É ser vaqueiro, precisa de diploma De faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar Bom chão Não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Que é mato agora É ser vaqueiro, precisa de diploma De faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar Vai no chão Um forte abraço, muito carinhoso Essa é a galera massa O nosso fã clube tá aí com a gente Vamos que vamos Bora, bora Bota de bico, pinho, chapéu de cor e de mão É o que tá em alta, meu irmão Amaro que é luz, puxando o paredão É o brinquedo agora do sedão E vaqueiro, que hoje tá moderno É o milhão da conta e também anda de perna Onde ele chega? É subendo mulher Vaqueiro tá escrevendo Pega a gata que ele quer Não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Que é mato agora É ser vaqueiro, precisa de diploma De faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar Bom chão Não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Que é mato agora É ser vaqueiro, não precisa de diploma De faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar Bom chão E essa é a dedicadora vaqueira Eu amo do meu Brasil Esse esporte maravilhoso Eu amo vaquejar Mulher ainda mais, viu? E aqui é nóis! Bora, bora Arroa meu parceiro baiano do CD e DVDs em Rio Vermelho Divulgue assim pra nós em moral Eu chego sempre sozinho pra que eu tire a malada Estrebo e o javé, eu não despeço nada Eu te escuro pra uma, só sorriso pra outra Um beijo no pescoço, a outra eu beijo na boca Que é namoro sério, mantém a distância Quer me conquistar, perca a esperança Quer fazer amor, eu tô disponível Aviso algo, prepara a mira Depois eu atiro Joga o papo de sapo, pra pegar princesa Primeiro peço um beijo, depois a sapadeza Joga o papo de sapo, pra pegar princesa Joga o papo de sapo, pra pegar princesa Caiu na minha lagoa, peru a minha presa Caiu na minha lagoa, peru a minha presa Eu chego sempre sozinho pra curtir a balada Destruir o chaveco, eu não despeço nada Eu despeço pra um e a só sorriso pra outra Um beijo no pescoço, a outra beijo na boca É namoro sério, mantém a distância Quer me conquistar, pegar esperança Quer fazer amor? Eu tô disponível Avisso algo, prepara a mira Depois eu atiro, joga um papo de sapo Pra pegar princesa Primeiro eu peço um beijo, depois a safadeza Na minha lagoa, virou a minha presa Caiu na minha lagoa, olha virou a minha presa Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão Vai lá, pra cá É pra dançar Hoje eu vou, hoje eu vou Eu vou sair de casa, tem que levar brega Eu vou dançar, eu vou pular, eu vou gritar Eu tô que nem um sapo Querendo perereca Hoje eu tô que nem um sapo Querendo perereca Eu tô cansado de ficar parado em casa sozinho Pra madrugada, hoje eu quero extravasar Eu tô afim de ficar parado em casa sozinho Meu barra, aplicação é no saco A solidão é ruim Eu tô afim de dar, pega na boneca Hoje eu tô que nem um sapo Querendo perereca Hoje eu tô que nem um sapo Querendo perereca Hoje eu tô que nem um sapo Querendo perereca Hoje eu tô que nem um sapo Querendo perereca Hoje eu não toco sozinho Meu barra, aplicação é no saco A solidão é ruim Eu tô afim de dar, tapa na peteca Hoje eu tô que nem um sapo Querendo perereca Hoje eu tô que nem um sapo Querendo perereca A nossa vida é curta E passageira Divulgada Não espera pra não ir antes da hora Quero chegar no caso Com uma dona Correca Hoje eu tô que nem um sapo Querendo perereca Hoje eu tô que nem um sapo Querendo perereca É que hoje eu sou um sapo Atrás de perereca É que hoje eu sou um sapo Atrás de perereca Venimidre Aô, machão Venimidre Dança, machão É pra dançar Eu tô pedindo pra você voltar pra mim Eu tô pedindo mas você não quer voltar Tô doente, tô carente de paixão Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tenho andado feito um barco a deriva Eu não sei quando nem sei onde vou parar Eu peço amor e você me dá desprezo Eu peço um beijo e você não quer me dar Se eu te ligo você nunca me atende Deixa o recado e você não quer retornar Meu coração tá feio brown Tá precisando de renda De tanto que você quiser Meu coração tá feio brown Tá precisando de renda De tanto que você quiser Pisa de mancinha Pisa devagar Bem devagarinho Pra não machucar Esse coração Que ainda é seu Meu coração não quer Ele tem no seu lugar Pisa de mancinha Olha que pisa devagar Bem devagarinho Pra não machucar Esse coração Que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar É pra dançar minha garradinha É que a morena e eu amo o forró Cuidado com ela, cuidado com ela Se eu te ligo, mas você nunca me atende Manda um recado, você não quer retornar Meu coração tá fecando na moenda Tá precisando de menda de tanto você pisar Meu coração tá fecando na moenda Tá precisando de menda de tanto você pisar Pisa demais, pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa mesmo assim, pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu disse pisa, 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 pisa devagar Bem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Olha que pisa de mocinho Pisa devagar, bem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Meu coração não quer ninguém no seu lugar E essa foi pro meu parceiro Cidinho de paradinha Pra você, meu velho Meu coração não for a mim Se você taxinou indem 코로나19 É